Envolve-me outra vez, recolho o mel, guardo a alegria e digo-te baixinho Apaga as estrelas e vem dormir comigo neste mundo que nos foge Nós não funcionamos sem tu tomares isso Tu queres que isto seja ainda mais embaraçoso para mim? Eu admito que tenho um problema e admito que preciso de ajuda Mas eu não sou menos homem por isso Mas eu não disse que tu eras menos homem, pois não? Está bem, mas fazes-me sentir assim Desculpa Tu achas que eu não queria que fosse diferente? Então, mas e esse teu problema? Tem cura? Vamos lá isto O nome Pensa que eu ponho aqui o meu nome verdadeiro Fotografia, tem aqui uma fotografia, nem que tem como Não sei o que é Eu e o Gonçalo vamos casar Uau Não perderam tempo Já é que não gostava de estar no lugar do pai Ser assim traído pela minha mulher e pelo meu melhor amigo Mas eu e o teu pai estamos divorciados, não é? E quem és tu para me dar lições de moral, não é? Sim, mas nesse caso o teu recado está dado Não, mas quero-te fazer uma pergunta O nome curador diz-te alguma coisa? Não Não O que é isto? O que é que é? É uma aplicação chamada X Gay É um site de engate para gays O Ricardo é o rico 92 Tu não tens limites? Vais-me dizer que ele nunca recebeu chamadas estranhas Que saiu sem dizer onde é que ia Então, desculpa, podemos falar-me outra altura que tenho aí um cliente a chegar E o teu cliente chama-se Hugo? Hugo? É desta pessoa que tu estás à espera, Ricardo É, não é, Ricardo? És tu que não existe Sim, mas eu posso explicar Tu estiveste a tarde toda a trocar mensagens com um perfil falso Não, eu posso explicar isso Ricardo, este perfil foi inventado Tu combinares um encontro aqui Não combinei nada Era um fio que combinei Tu combinares um encontro aqui, Ricardo Tu és gay! Porquê que isto foi acontecer? Mas não teve nada a ver contigo Tu és uma miúda espetacular, preciosa Pois, João, mas... Sou romântica Sou parva Sou um alvo fácil, percebes? Tu não mereces nada disto que te aconteceu Pois não Não mereço mesmo Eu não quero desistir a tarde Tu és gay, Ricardo Tu achas que vais conseguir estar com uma mulher? Ou que vais fazer uma mulher feliz? Hum? E é preciosa? Achas que te vai aceitar depois disto? Ricardo Oh Ricardo E para quê? Para continuares a marcar encontro à escondidas com outros homens? Não sei o que é que é de fazer Eu já apaguei essa aplicação Eu espero que ponhas a mão na consciência e digas a verdade Não, tu é que deves ter a consciência bem pesada de estares a remexer no passado E a contrariar o último desejo do teu irmão Coragem, vá! Temos de ir falar para outro sítio Eu preciso de saber em que é que ficamos Ricardo, não ficamos em nada Eu não sei se tu já percebeste, mas ou tu saias daqui imediatamente ou então eu faço aqui uma cena à frente do tal Mané e da Liliana Sai-me daqui! Estás a cometer um erro O que tu andaste a fazer do meu amigo mas era isto que querias, não era? Afastar-me dela Tu és um sonso Ah, eu é que sou um sonso? Tu é que andaste este tempo todo a enganar a preciosa E isso não tem nada a ver, eu gosto dela Tu não gostas nada dela Eu sei muito bem do que é que tu gostas e não é disso Tu és gay Tu não sabes o que é que estás a dizer Sei Está calado Eu sei sim senhor, terminaste um beijo e tudo E aquela aplicação não engana em ninguém, Ricardo Tu gostas de homens? Esposas, ao vivo vou dizer uma coisa Eu só não conto a toda a gente porque a preciosa já está a sofrer E ela não merece que me aconteça mais alguma coisa Nós lemos a carta juntos Ele estava consciente, ele sabia bem o que queria Henrique Mas quem és tu? Quem és tu para tomar uma decisão dessas? Quem és tu para tirar na vida uma pessoa? O que tu fizeste foi assassinar o meu irmão Tu não estavas cá Henrique, tu não fazes ideia Esta foi a decisão mais difícil da minha vida E eu dava tudo 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 Para ter o Vitor de volta Doutora Alice Ajudou o seu marido a morrer? Eu amava muito o meu marido Eu fiz tudo Para que ele sofresse o mínimo possível Ajudou-o a morrer? Assim ou não? Eu fiz tudo Eu vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me...